Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa, vocês vão conhecer um pouquinho mais de tudo o que aconteceu na festa de inauguração da 19ª edição da Santos Arquidecora. Olha aqui, duas grandes responsáveis pela organização de mais esta edição da Santos Arquidecora, da Silvana Barros, da nossa Carla Guaçaloca. Elas estavam comentando comigo aqui que é uma verdadeira terapia esse período de obras, é uma terapia, uma tranquilidade, uma harmonia. Parece que você está num spa, num espaço zen, né? Não, mas chega agora, todo mundo nessa alegria, né? Aí vale a pena. E vê o resultado, aí vale a pena, aí fica tudo bonito. Mas é uma correria, né? Porque evidentemente os profissionais têm que se alternar, conciliar suas obras, né? Que estão sempre em andamento, com a realização dos seus ambientes aqui, fornecedores a mesma coisa, mandando suas equipes para cá e para atender seus clientes. Então nunca vai ser tranquilo, né, Carlinha? É, não é tranquilo, mas a gente corre bastante, puxa a orelha de um, puxa a orelha de outro, no final o importante é que dá tudo certo. Legal, vamos falar das novidades dessa edição, Silvana. Nós teremos os homens na cozinha, não é? É uma das grandes novidades. É, esse ano a gente quis focar um pouco na parte gastronômica, né? E surgiu a ideia do livro, onde os homens da sociedade estão cozinhando. Então essa foi a novidade. E também o tema, né? O charme de viver na beira-mar, que também é o tema desse ano. Ainda em relação a essa coisa dos homens na cozinha, eu fui convidado e declinei a minha incompetência na cozinha. Agora esses que se inscreveram, vão ser colocados em teste, vão fazer aqui, que uma coisa é passar a receita, outra coisa é fazer aqui em loco, na frente de todo mundo, com seus convidados. Vai ter isso, cara? Então agora é dia 4, nós vamos ter o lançamento do livro, Noite de Autógrafos. Sim. E alguns deles vão sim fazer o evento, vão mostrar os pratos, alguns convidados vão poder experimentar. É, vão fazer aqui ao vivo e em cores. Ao vivo e em cores, vamos ver se fica bom mesmo. Outra novidade que vai ter vão ser os torneios de tranca, poker, que também é outra mania da cidade. É, então, nós tivemos uma programação bem variada, né, que agrade vários tipos de público. Sim. Até pra chamar um público que às vezes não tá acostumado a vir na mostra. E que vai ver que é agradável vir aqui, ter uma programação. E tem também toda a mostra que todo mundo é um consumidor, né? Sem dúvida. Todo mundo hoje gosta de um canto bacana, todo mundo gosta de dormir bem, né, de estar bem. Sem dúvida. E aqui ficou maravilhoso, né? Ficou maravilhoso. A casa é muito bonita, não é? E ela sofreu uma transformação. Deixa eu colocar as imagens que nós colhemos aí no início. Quando a casa estava, por assim dizer, crua ainda, sem a intervenção dos profissionais, não é? E aí nós viemos colhendo essas imagens de etapa. A etapa já é uma praxe do nosso programa. E agora, olha, voltando aqui pra noite, inaugural, a casa. É um passo de imagem que leva algum tempo, dá muito trabalho, mas é uma transformação incrível, né, cara? Não, é fantástico. Eu acabei de conversar com uma das vizinhas que estão aqui na inauguração, a Focinha. Eu passei hoje aqui à tarde, eu falei, não vai dar pra inaugurar daqui a três horas. E aí ela estava passando, eu falei assim, acredite, dará, e aí à noite você me conta. Aí ela falou assim, realmente é uma coisa incrível. E os vizinhos falando, hoje à tarde encontrei uma outra vizinha também. Ela falou assim, olha, eu devia ter fotografado, porque cada dia era uma mudança e é incrível, né? Porque isso vai com tão pouco tempo. Deixa eu botar um palco pra minha amiga aqui. Alan Miguez Aires, o Alan da House Decor, que está sempre apostando demais nos eventos de decoração da cidade. Na Santos Arquitecó, desde antes de abrir a loja, já tinha intenção de participar efetivamente, e todo ano com uma participação muito grande, né, Alan? Com certeza, Pedro. Eu queria que a casa durasse o ano inteiro. Somente o ano inteiro. É, né? Um mês é muito pouco, isso aqui é uma energia fantástica, isso aqui movimenta muito os nossos negócios, né? Sim. Então por isso que eu gostaria, por favor, é um apelo que eu faço, funcione o ano inteiro. Olha, enquanto todo mundo está aqui falando assim, nossa, esse período de obras é complicado, as equipes têm que se destacar pra cá e ao mesmo tempo não deixar de atender o cliente em alto nível, o Alan está brincando aí de fazer Santos Arquitecó o ano inteiro. E Alan, me diga uma coisa, é interessante, porque na tua loja tem sempre novidades chegando, né? Mas a exposição dessas novidades aqui, ambientadas com a criatividade do profissional, tem sempre um toque diferente, né? Com certeza, aqui você tem muito mais possibilidades pra cada produto que nós temos na loja, né? O profissional, ele utiliza num home, num quarto, num living, e o cliente consegue enxergar aquele produto aplicado pronto, né? Então é uma vantagem muito grande. É, o showroom do Alan é um showroom muito dinâmico, né? A loja é grande, mas é evidente que não dá pra estar alterando toda hora. Então a Santos Arquitecó é uma possibilidade, não só a Santos Arquitecó, mas o Alan tem participado, e ele desde o início sempre falou em parceria, tem participado e feito parceria com várias lojas, onde você também expõe seus produtos e acaba sendo um posto avançado pra que as pessoas conheçam essas novidades. Com certeza, pra você ter uma ideia, agora estamos ali no Guarujá com a Holmes Batzen, né? Os meninos realmente fizeram um investimento fantástico, e na hora que me convidaram, como eu gosto de mostra, aceitei. E olha, já estão preparando um outro espaço, o Alan também tá participando, que é um espaço corporativo. Alan, vamos começar a elencar aqui. Agora chegou a hora do exercício de memória do Alan, porque são tantos profissionais, né? Em tantos espaços, vamos começar. Laila Pene, Carol Crocelli e Susan, bilheteria. Bilheteria. Depois vem o Franz. Franz. Depois vem a Fernanda Lins. Fernanda Lins. Que espaço, hein, Fernanda? Abusando das cores. Verdade. Maravilhoso. Depois nós temos Adriana Mantovani. Adriana Mantovani. Temos Renata Brito e Marcia Debski. Ficou chique demais o espaço dessas meninas. Temos Rodrigo Carvalho aqui na frente com a Cris. Carla Felipe. Carla Felipe. O Romiti é ter Madeirudo, que eu apelidei dessa forma. Madeirudo. Abusado. E a Graziane Oliveira aqui. Graziane Oliveira aqui embaixo, na adega, na charutaria, que com certeza nós vamos frequentar muito, né, Pedro? Vamos frequentar bastante. Quantos ambientes no final das contas? Oito, mas de uma maneira bastante intensa, com as nossas equipes trabalhando aqui até uma, duas horas da manhã, com muita alegria. Então, eu agradeço muito a minha equipe, que se destacou demais novamente e que novamente trabalhou com extrema alegria e dedicação. Aliás, olha, esse tem sido uma das vertentes mais elogiadas da House Decor. A qualidade dos produtos, a variedade, a intensidade desse dinamismo de troca de showroom, de sempre que está movimentando a loja, o atendimento, os projetos, tudo isso é muito elogiado. Mas a equipe de instalação tem, não é? Quando eles veem um HD aqui na frente ou nas costas. Já ficam tranquilos. Já ficam tranquilos, ficam contentes. Eles já falam, a House Decor chegou. Que gostoso. E a base de investimento, incentivo, de apoio que você conseguiu nela, montar essa equipe com bastante entusiasmo, dedicada, comprometida nela? Olha, é um investimento diário. Eles são muito bons profissionais, mas a gente coloca aquela dose de carinho, de atenção. Eu gosto muito dos meus funcionários. Eu digo para eles, eu gosto muito de vocês. E antes da gente vir para esse grande evento aqui, fizemos um grande churrasco com as famílias. A gente realmente confraternizou, comemorou o ano que foi maravilhoso até agora. Eu espero que seja ainda melhor a partir desse grande evento. Então é todo esse trabalho que a gente faz de formiguinha, que muitas vezes o cliente não vê, o profissional não vê, mas que faz toda a diferença. Marta Vela Rosa, ela é da Artstyle. Olha, já me disseram, as minhas estavam me dizendo que você foi eleita a anja da casa aqui, né? Verdade. Acho que ajudou demais aí nessa reta final da Santos Acreco, né? É, só me chamam no último minuto da prorrogação, precisando virar o placar. É assim, professor. E aí você chegou, cobrou, descantei, correu, cabecei e fez o gol. E fui batonzida comemorar. É assim. É, né? Mas é bom ter uma equipe treinada, uma equipe coesa, entrosada, que possa dar essa ajuda, esse help, mesmo em cima da hora, né, Marta? Eu tenho muito orgulho de chegar onde eu cheguei, mas eu tenho que agradecer aos meus funcionários. Eu tenho uma equipe de ponta. Eu não vou citar nomes, porque com certeza eu vou cometer alguma injustiça, mas sem eles eu não sou nada. E a gente criou uma fama de que resolve. Eu estou prestes a mudar o nome da empresa para solução, reforma. Artstyle é estiloso, mas de repente não traduz a essência da empresa, né? Com certeza. A gente acabou, nós chegamos quinta-feira, daí a gente resolveu vários espaços. Quantos colaboradores teve, quantos funcionários vieram para cá, Marta? Quinze. Quinze. Nesses quatro, cinco dias aí? É, ontem, duas e meia da manhã, a gente estava aqui. A participação num evento como esse, da importância que é, principalmente pelo caráter beneficente que tem, não pode ser negada, né, Marta? Com certeza. A gente acaba conhecendo novas pessoas e as pessoas acabam vendo da maneira como eu trabalho. O ano passado eu já adquiri, acabei fazendo parceria com outros profissionais. Sim. Porque às vezes você acha que não está ganhando, mas na verdade você planta uma sementinha hoje para colher amanhã. Sem dúvida. E isso acaba me dando um retorno. O ano passado eu tive um retorno enorme. É. Então, sempre que me chamam, eu estou sempre à disposição, me venho com prazer. E como eu disse, né, tem um caráter de contribuição aí com as entidades assistidas pela AEA, então não dá pra dizer não para o trabalho, pela seriedade que elas trabalham. Com certeza. Obrigada pela confiança que as pessoas depositam em mim, eu fico muito orgulhosa de ver que, do retorno do meu trabalho. E o que eu disse, né, tem um caráter de contribuição.